Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você assiste o canal, seja muito bem-vindo ao Pipoca Flex. Aproveita que esse vídeo está no início, já se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos, comenta aí o que você achou. Na descrição desse vídeo tem o link para os canais parceiros do Pipoca Flex. Então, conferindo lá. Galera, nós vamos fazer essa missão aqui que é a única que o Flock está dando para a gente, né? Que é mate Dilophosaurus Alpha. Vamos aceitar o contrato do Flock para matar o Dilophosaurus Alpha e hoje nós vamos matar de um jeito diferente. Eu acho que ninguém me viu usando armas fodonas, né? Então, dessa vez eu vou utilizar essa Barrette M82. Onde é que eu consegui essa arma? O vendedor trocou para mim. E aí eu consegui ela e estou muito feliz de estar com ela. Beleza? Eu vou levar essas coisas e eu espero de verdade que eu não precise usar tudo isso de comida, porque olha... Acho que com 23 minutos, né? 22 minutos, a gente consegue matar ele. Vamos lá, o Charizard. Está na hora de trabalhar, Charizard. Bora lá matar o Dilophosaurus. Na outra vez a gente matou com o esmagador de crânios, né? E agora eu tive o interesse de matar com essa Barrette. Eu ganhei ela e eu queria testar a potência dessa arma, tá? A roupa que eu estou indo, foi uma roupa que eu fiz, tá? E eu estou ficando sem coisa, vou ter que farmar muita folhinha, né? Mas vamos lá de novo. Eu estou indo desse jeito, eu espero que eu não utilize esse tanto de comida, tá? Por que que eu estou levando esse tanto de comida? Gente, eu estou sem bandagem, tá? Eu fui no Aquilossauro Alpha uma vez e acabou todas as minhas bandagens, né? Eu tenho umas 10, eu acho. Então, assim, eu preciso repor isso para eu continuar indo em locais difíceis, né? E como é que eu faço isso? Farmando folhinha o dia inteiro, farmando folhinha o dia inteiro. Então, vamos lá matar o Dilophosaurus com essa Barrette, beleza? Não sei se vai dar certo, tá? Mas, eu espero que dê. Eu vou tentar fazer de um jeito mais econômico, de forma que a gente gaste menos. Como assim? Se aparecer uns dois Dilophosaurus, a gente sai do mapa e volta, tá? Vou utilizar a mesma lógica do Ornitor Last Alpha, que faz muito tempo que não aparece para mim esse evento. Beleza? Ó. Nossa senhora, ela é muito lenta. Opa. Ó, mais um normal ali. Show de bola. Show de bola, levei uma mordida aqui. Opa, acho que eu consegui dar uma... Olha só. Opa, apareceu... Opa, apareceu dois Dilophosaurus aqui. Vamos sair e voltar. Beleza? Charizard ainda está comigo ali, será? A ajuda do Charizard é muito importante aqui para eu matar o Dilophosaurus. Mas, ó, a gente está indo até bem ali. Deixa eu ver minha roupa. Ó, minha roupa está até bem ali. Deixa eu ver aqui. Deixa eu já acrescentar isso aqui. Comer uma comida aqui. Show de bola. Bora voltar lá, então, e matar os Dilophosaurus. Os Dilophosaurus. Apareceram dois, né? Então, agora a gente sai do mapa e volta. Por que quando aparecer dois a gente sai? Porque senão fica pesado três Dinos, né? Vamos ver se o Charizard o Charizard está com a gente. Vamos ver. Qualquer coisa a gente vai dar uma passadinha na base e busca o Charizard. Ó, o Charizard está com a gente. Deixa eu ver... 76 de vidro. Show de bola. Deixa eu comer aqui. Gente, já me acharam. Ó, mas ela é lenta para dar... Para dar o dano. Ela é lenta. Muito lenta para dar o dano. Mas ela é uma arma muito boa. Vamos lá, Charizard. Me ajuda aí nesse... Nesse alfa. Tinha três, né? Vamos lá, Charizard. Ajuda aí, Charizard. Ah, tem que usar e correr, né? Opa, outro Dilophosaurus. Beleza. Agora já dá para a gente tirar outra. Ó, aprendi a usar. Agora eu estou fedendo, né? Opa, tirei errado. Beleza. Beleza, agora deixa eu... Beleza. Matei, foi o Charizard? Ai, acho que eu dei um tiro no Charizard ali, hein? Acho que não. Acho que não é possível a gente dar um tiro no nosso próprio Dino, não, né? Opa. Charizard está morrendo ali. Charizard. Beleza. Não, a arma quebrou. Caramba, a arma quebrou, gente. No finalzinho a arma quebrou. Que triste. Que triste. A arma quebrou. Mas olha, ela aguentou bastante dano. Ainda bem que eu trouxe outra arma, né? Deixa eu equipar aqui outra arma. Vou utilizar... O Winchester. Vamos utilizar esse Winchester aqui. Vamos utilizar esse Winchester aqui, beleza? Bora lá, então. Utilizar o Winchester, né? Para a gente poder estar vendo aqui. Mas olha, a Barrette aguentou quase... Todo o Dilophosaurus. Ela levou quase todo o Dilophosaurus. Eu acho que se a gente tivesse sido um pouquinho mais rápido, a Barrette teria dado. Já, já vai aparecer outro aqui. Opa, levou mais um dano. Cadê esse aqui? Opa. Nossa, só isso de dano é triste, né? Beleza. Vamos comer esse daqui? Vamos. Vamos lá, então. Roupa tá bom? Tá. Tá ótima essa roupa, gente. Eu que fiz. Opa. Show de bola. Tá quase. Tá quase. Agora já foi. Dilophosaurus alfa morto. Isso aí, a Barrette quase deu conta de finalizar o evento, né? A Barrette quase deu conta de finalizar o evento completo. Nossa, olha ali tantas coisas que a gente ganhou. Legal pra caramba, né, gente? A Barrette quase deu conta de finalizar o evento completo, tá, gente? É... Faltou um pouquinho pra ela finalizar o evento. Mas a gente finalizou com a Winchester, beleza? A gente utilizou a Barrette. A Barrette é muito boa. Uma arma muito boa, como vocês podem ver. Ela foi muito útil pra matar o Dilophosaurus alfa, mas foi uma Barrette inteira e precisamos utilizar a Winchester. Talvez, se acertar o time da Barrette, né, talvez vocês consigam utilizar só uma Barrette, tá? Mas isso aqui é só um vídeo de teste, tá, gente? Pra gente estar testando algumas armas e tal. É... É... E aí... É... E eu também não queria gastar tanta cura, né? O que a gente gastou... Até gastamos bem pouquinho, né? Pelo menos nossos bifes aqui estão todos inteiros. Dá pra gente utilizar, né? Em outra ocasião. Minha roupa também ficou... Gastamos um quarto de roupa, né? O que tá ótimo. Então... É... O evento eu acho que foi bem produtivo, tá, gente? Aquela arma Barrette eu consegui na troca com o vendedor. Ele me pediu, se eu não me engano... Foi as escamas vermelhas, tá? Que ele me trocou. Ou foi as garras, tá? Eu não me lembro bem. Mas foi as escamas vermelhas ou as garras. Falar em escamas vermelhas eu acho que já tô juntando de novo. Quase um total de escamas vermelhas. E aí ele... Já pode me dar outra Barrette pra me vir aqui encarar o Dilualfa, beleza? Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? É... Foi um vídeo muito maneiro eu tô fazendo aqui. Eu vou aproveitar e já vou farmar umas folhinhas aqui, tá? Por que que eu vou farmar essas folhinhas? Gente, eu tô precisando de folhinhas, sim. Se o jogo tivesse um vendedor que me trocasse... Me trocasse madeira, pedra em folhinha, eu tava trocando. Porque folhinha gasta muito pra fazer pedaço de pano, pra fazer pano grosso, pra fazer corda. Tudo usa folhinha. Tudo, 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 tudo usa folhinha. Então, eu tô precisando de muita folhinha. Eu já vou deixar a farmando aqui, pegando as folhinhas, beleza? E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado realmente desse vídeo, tá? Comenta aí, tá? Não esquece de curtir. Não esquece de compartilhar com seus amigos. Não esquece de comentar aí, beleza? Se você comenta, se você compartilha, se você curte o vídeo, você ajuda muito o canal, beleza? E eu vou ficando por aqui. Encontro vocês no próximo vídeo do canal. Fui! Fui!